Olá amigos do canal Rubens Garcia, seja muito bem-vindo. Para quem está assistindo pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Para quem não sabia, eu também curto andar de bike e queria mostrar para vocês a minha bike. Essa é uma TSW e é conhecida como Herm de 10 velocidades. Neste caso temos um conjunto SLX de 10 velocidades, montada nesta composição aliada a uma suspensão Santur com trava no guidão. Os freios são Shimano MT200 hidráulico, os trocadores SLX, o câmbio traseiro de 10 velocidades, os cubos são Shimano e o pé de vela de 34 dentes da Xtreme. Isso tudo integrado ao quadro de 17, que no caso é esse que está aí. Vocês devem estar vendo essa bike e eu queria contar uma história para vocês. Essa bike, ela é muito confortável e vai trazer para vocês uma ótima qualidade de vida. Porque eu já sofri com essas bikes aí intermediárias, umas bikes sem vergonha, que às vezes você compra barato aí, ou mil, dois mil, mil, mas só o que você gasta tentando colocar ela boa para poder ter uma qualidade melhor na pedalada e ela nunca vão te proporcionar uma bike de melhor qualidade um pouco. Por isso vale investimento primeiro na saúde e depois na sua qualidade de vida e pedalada. Porque aqui, esse é o conjunto de 10 velocidades, esse é o SLX, aqui o pé de vela Xtreme. Aqui está, ó, essa ótima suspensão da Sontour. Essa suspensão fez uma diferença muito grande na pedalada. Porque quando eu pedalava essas bikes mais comuns, eles doíam muitas mãos por causa do impacto nos braços. Eu já tenho um pouquinho de idade, então ficava bem difícil. Comprei essa garrafinha térmica para quem não gosta. Aqui ó, vou falar para vocês logo. Eis em gabela a gente dizendo que é térmica, não tem nada de térmica. Se você não botar ela no congelador para gelar, para fazer gelo com um pouco de água para depois você pedalar, vai ficar quente igual a todas elas. Aqui, isso aqui é onde é o guidom dela. Aqui a suspensão, como vocês podem ver, aqui o trago. Esse aqui é o trocador. Muito bom. As peças são de boa qualidade. Mas em si, o que eu gostaria de falar para vocês, é que é uma bike muito boa. E vocês que querem pedalar, fazer umas trilhas, eu recomendo. Lógico, tem muitas bikes boas aí. Mas às vezes, você está em dúvida de qual escolher. Eu sugiro essa. Essa aqui é um quadro 17. Para mim, ficou muito confortável. Ela ficou uma bike que, se precisar sair de cima do banco, não corre risco nenhum de você se machucar. E eu, nesse momento, eu queria deixar um abraço para vocês e falar, curtam a bike. Curtam pedalar ao ar livre. Academia legal? É. Mas nada como você está olhando a natureza, está passeando por aí, vendo coisas novas, trilhas novas. E você que vai querer fazer trilha, pô, tu vai ver o que é legal você chegar num lugar diferente. Você nunca pôde ir porque você estava de carro ou porque você estava com preguiça mesmo. Pega uma bike. Como é que você não pode ainda ter uma bike melhor? Eu falo, lógico, você não vai ter a mesma qualidade. Você pode até ir comprar uma mais ou menos, mas não deixa de pedalar, não deixa de sair. Às vezes, eu estou aborrecido, cansado de alguma coisa, aí eu pego a bike e quando volto, a cabeça é outra, gente. Parece que saem pesos de cima da gente. Então, faça isso. Comece a mudar o seu ritmo de vida. Eu nunca quis pedalar muito, nem nunca achava que já, ah, porque eu já estou cansado, tenho uma certa idade. Olha, volta tudo de novo, a gente volta a ser criança, volta alegria, você volta a sorrir. Pô, quando, às vezes, você não consegue fazer um quilômetro quando tu pega. Mas depois, quando você ver, está 10, 20, 30 e aí vai, cada vez mais, você vai querendo mais, vai querendo ir mais longe. Então, essa é a minha bike. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, compartilhe e está aí para vocês, se vocês gostarem. Depois, eu vou fazer outros vídeos na hora que eu tiver alguma trilha ou então uma pista legal. Eu faço outros vídeos para vocês aí. Siga aí. Valeu, galera. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus.